Então gente, eu acho que, eu acho que a minha, eu acho que a minha porquinha, eu acho que a minha porquinha tá indo a óbito, ontem eu fui passar a mão dela e eu senti as orelhinhas geladas e ela tá ainda com as orelhinhas geladas, eu tô tentando manter ela quentinha e eu não tenho dinheiro pra levar em veterinário, nem coisa nenhuma, né? É, não tô pedindo dinheiro pra ninguém, tá? Eu só tô compartilhando aqui o meu sofrimento, porque... Nessa, nessa vida da gente aí de solidão, que a gente vive sozinho, já quando começou a pandemia, há tantos anos atrás, nem me lembro mais, eu peguei elas, as minhas porquinhas, pra elas me fazerem companhia, e o que eu posso dizer é que, nesses três anos, eu dei tudo que eu podia dar pra ela, tirei comida do meu, da minha barriga, tirei dinheiro de onde eu nem tinha, pra sustentar, pra não faltar nada pra elas, né, viria? E eu sei que, eu sei que eu fiz tudo que eu podia, e eu rezei, olha só como é que tá o tumor das costinhas dela, gente, o tumor secou, diminuiu bastante, sabe? Olha, eu rezei, eu impus a mão, rezei pra Cosme Damião, rezei pra Deus, pedi a Deus, eu não tenho dinheiro pra curar o tumor dela, e aí eu fiz pesquisa, vi que ela iria a óbito, e eu pedi a Deus, cura, e o tumor curou, começou a curar, tava gigantesco, sabe, gente? Aí, o tumor foi diminuindo, diminuindo, mas não sei o que aconteceu, do nada, a orelhinha dela tá gelada, e ela não quer comer, então, aqueles que, que forem, que acreditarem, sabe, gente? Eu até escrevi um livro sobre a vida depois da morte, dos animaizinhos de estimação, e eu sei que ela... E eu tô na dúvida se, se eu devo ficar grudado nela até a hora do desencarne, ou se eu devo deixar ela junto com a irmã e com a pipoca, eu tô com medo que vai que é uma doença que passe pras outras, né? Ó, eu sinto que ela tá geladinha, ó, mas ela ainda tá se mexendo, né?